Música 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 É isso aí? Música 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 Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Agora, vamos levar a música da nossa primeira tema aí, aí eu vou chamar o sobrinho, o Fabinho. E aí, vamos lá. Você me escuta o vídeo em um bom dia. Você vai com a gente. mas você vai com a gente aí? Mas isso vai ter alguma coisa. Aê! Aoooo! Ohaah! Porra! Porque a minha fé é só o pé. O pé do céu! Eu, 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 eu... Faxe, graça! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí